Vou ligar pro Lino aqui Fala parça, até que retorne aí, beleza? E agora eu tenho o vozão fone, eu posso ligar à vontade, falou? Valeu Fala irmão, pensei que não fosse me retornar, quero saber mais sobre a novidade do vozão fone, conte-me mais sobre Chegou o vozão fone, operador oficial do torcedor do Ceará Maior cobertura 4G do Brasil Internet de alta velocidade Portabilidade simples e garantia WhatsApp ilimitado e muito mais Planos a partir de 20 reais Saiba mais em vozãofone.com.br E aí 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 E aí